Vazamento de gás numa obra na Avenida Tancredo Neves. O trânsito foi parcialmente bloqueado no sentido da saída da cidade no trecho próximo ao Hospital João Alves Filho. Por várias horas o tráfego ficou em meia pista, provocando um engarrafamento quilométrico. A Polícia Civil deflagrou a Operação Atroz para combater um grupo criminoso que praticava roubos e homicídios na zona rural de Aquidaban. Segundo a polícia, durante a ação, um dos suspeitos, investigado pelo homicídio de um homem de 69 anos, reagiu à abordagem policial e acabou atingido, mas morreu no hospital. A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação na cidade de Aquidaban com o objetivo de desarticular um grupo que agia na região. Havia uma série de reclamações sobre crimes contra o patrimônio, investigações em torno de homicídios também praticados na região e até o caso de um latrocínio. Na operação, um homem identificado como Micaías da Silva Maceiro, ele foi localizado pelos policiais, houve troca de tiros, ele acabou atingido e encaminhado para o hospital da cidade. Não resistiu e acabou morrendo. Hoje, policiais civis e delegados realizaram homenagem aos dois policiais que foram assassinados. Familiares dos policiais também participaram. O ato aconteceu às margens da BR-101, nas imediações do trevo de acesso a Umba-Umba. Os agentes Fábio Alessandro Pereira Lopes e Marcos Luiz Moraes foram mortos em dezembro do ano passado. Eles estavam investigando um furto que aconteceu num povoado do município quando foram mortos. Durante o ato, os agentes e os sindicatos pediram políticas públicas para preservar a segurança da categoria. Morreu hoje o radialista e secretário de meio ambiente de Maruim, Maurício Lobão, após complicações com a Covid-19. Ele tinha 65 anos e estava internado desde 1º de janeiro deste ano. Maurício Lobão era servidor aposentado da Universidade Federal de Sergipe.